E aí David L.I.P, o mais brabo de SP Só bote em banco, select é foda, só quero dólar, pode vir euro também Bloque na cara da japa, abre o cofre da G-100 Cruzo de parafal, pega as nota, que eu já rendi os refém Hoje o bonde marola, organizado tá tris, segurança teatriz De oitão moscando na sala, e não teve pra ninguém Respeito é só pra quem tem, é a tropa do mantém, é a tropa do mantém O crime é pra inteligente, nós sogro da malote Pra pular na bala só, só se tiver cofre, só experiente Tem fuzil, tem noque, money pra caralho que deixa os menor forte O crime é pra inteligente, nós sogro da malote Money pra caralho que deixa os menor forte Money pra caralho que deixa os menor forte Money pra caralho que deixa os menor forte Gerente já tá na mão dos bigode, na linha me passa as info Quero saber, tá tudo nos conforme, se tá tudo nos conforme Nós sacudiu tudo, não sobrou nada Cena de filme na agência bancária, então traz as filmagens pra cá Rastro nenhum, nós não pode deixar E não vai ter falha com nós E já joguei o colete, Bruninho tá dentro da Mercedes Já joguei o colete, e pulei no banco da Mercedes Já joguei o colete, Bruninho tá dentro da Mercedes Já joguei o colete, e pulei no banco da Mercedes O crime é pra inteligente, nós sogro da malote Pra pular na bala só, só se tiver cofre Só experiente, o tempos e o tengok Money pra caralho que deixa os menor forte O crime é pra inteligente, nós sogro da malote Money pra caralho que deixa os menor forte Money pra caralho que deixa os menor forte Money pra caralho que deixa os menor forte LP montou o tabuleiro, e nós vai de Mercedes blindada Fundo falso e as nota guardada Tá tendo fura, ponto 50 Na missão nós não pode dar falha O resumo é contar os malote A firma tá rica, a milionária, e na divina Foi cinco milhão pra cada A coroa tá chique, vou mandar pro exterior Menor tá liso, quadrilha especializada O Dick tá na bota, mas nunca arruma nada Caralho que na divina Foi cinco milhão pra cada A coroa tá chique, vou mandar pro exterior Menor tá liso, quadrilha especializada O Dick tá na bota, mas nunca arruma nada Caralho O crime é pra inteligente Nós só grudar malote Pra pular na bala só Só se tiver cofre Só experiente Tem fuzil, tem glock Money pra caralho que deixa os menor forte O crime é pra inteligente Nós só grudar malote Money pra caralho que deixa os menor forte Money pra caralho que deixa os menor forte Money pra caralho que deixa os menor forte Bichos menor forte